Pois é, e essa luta dos trabalhadores pode ser retratada através dos quadrinhos. No dia 30 de janeiro de 1869, foi publicada a primeira história em quadrinhos no Brasil. Nhoquim e Zé Caipora, de Angelo Agostini. Por isso, hoje é o Dia Nacional dos Quadrinhos. Em homenagem aos profissionais desta arte, a repórter Michele Gomes entrevistou Márcio Baraldi, roqueiro, idealista e ativista há 30 anos no movimento sindical. Baraldi já ganhou 11 vezes o prêmio Angelo Agostini como o melhor cartunista. Ele tem muita história para contar. Aprendi a segurar o lápis e já comecei a desenhar. E compulsivamente. Olha o João Ferradura aí, olha. A primeira leitura que uma criança descobre é o gibi. Então, assim, eu quando descobri o gibi com o Maurício de Sousa, com o Disney, essas coisinhas assim, nossa, adorei. Com o Pereire do Ziraldo também, gostei muito quando era criança e tal. Então, assim, isso já me acendeu ainda mais a vontade de desenhar. Com 14 anos eu já estava lá no sindical dos químicos, né? Dos químicos do ABC, que eu era de lá. Estava voltando à democracia, o negócio estava fervendo de novo, né? Já tinha nascido o PT, pá, pá, pá. Então, estava o movimento sindical e social estava fervendo de novo. Eu cheguei bem nessa hora. Comecei fazendo, assim, as charges, então. Faziam tirinhas no jornal lá. Na época, tudo preto e branco ainda, né? Isso aqui são meus primeiros trabalhos no movimento sindical. Quando teve o assassinato do Chico Mendes, por exemplo, a gente fez muito material. A grande empresa tentou meio que abafar, assim, tudo e tal, né? Falar, ah, não, não sei o quê, tá? E a gente, não, a gente fez mil denúncias em tirinhas. A gente fazia tirinhas sobre tudo, charge de tudo. Chico Mendes. Quando morreu o Enfio, em 88, sabe? Eu fiz tira dele. Enquanto eu fazia o meu trabalho na presidical, os jornais e tal, eu fazia minhas fãzinhas de rock. Então, eu fiz muito fãzinha de rock, cara. O Clube fez muito sucesso. Publiquei 17 anos na revista, até a revista parar, né? Fiquei 17 anos na revista e lancei 4 livros do Roku Loco. Isso aqui é coletâneo do Roku Loco. O quadrinho tem essa vontade que você pode falar de qualquer assunto. Você pode falar sobre eleição, você pode falar sobre uma campanha sindicalizada, você pode falar sobre AIDS, percebe? De uma maneira, assim, bem mais fácil de assimilar, até para uma pessoa que tem pouco poder de leitura. Quando entrou a internet na década de 2000, aí tudo foi caindo. O CD foi caindo, o gibi foi caindo, o livro normal foi caindo. Tudo está deixando aos poucos de existir para passar para a internet. Então, o momento do quadrinho hoje, assim, é muito bom em termos de produção, muita variedade, muita qualidade gráfica, muita diversidade, sacou? Muito, muito. Porque hoje, eu mandei um cracete total, o cara fala entre ele que é. Tem quadrinho de qualquer assunto que você imaginar. Então, quer dizer, o gibi, a molecada não está mais ligada na vida. Eles não estão lendo mais. Isso que eu acho ruim, inclusive. O gibi seria um instrumento maravilhoso para ajudar a educar as crianças e, como é que fala assim, resgatar aquele gosto pela leitura. Porque ele é a primeira leitura. Lendo o gibi, se toda criança lê esse gibi com gosto mesmo, ele ia ter gosto para ler os livros depois.